No Globo Rural de amanhã, o cultivo do lupro, um ingrediente fundamental da cerveja. Os segredos dessa flor cheia de sabor e as lavouras iluminadas à noite. A seca severa no Rio Grande do Sul, falta água até para o consumo dos agricultores. A florada do girassol. Uma cadela adotou leitões, por que será? E o jeito certo de colocar a manta na hora de arrear um cavalo. Globo Rural. É amanhã às oito e meia da manhã. Tchau.